Música Vai, vai, vai Não, vai, vai Não, vai, vai Não, vai, não deixa encostar no chão Pega aí Oh, levanta a mão Levanta a mão Oh, perdão Eu quando minha mãe me dá chocolate Minha mãe volte Minha mãe volte Minha mãe Oi, gente, tudo bem com vocês? Sim Muito melhor agora Muito melhor agora E aí, vem cá, por favor, todo mundo Bernardo Oi, gente, vem aqui E aí, gente, tudo bem com vocês? Sim Então, hoje o desafio é cabo de guerra Mas, antes de tudo Não se esqueça de deixar o seu like Se inscrever no canal E ativar o sininho de notificações Então, vai, vai, vai Se inscrever no setor Grito aqui na tela Nós vamos brincar Então, bora lá Pega a corda lá, gente Ô, gente, peraí, peraí Quem que vai ser a dupla? Vai ser uns três contra ele Será, Gisele, que você vai ganhar? Ele contra ele Não vai ter como Não, Mariel Não vai ter como Porque você... Eu sou muito forte Sei, sei Aqui, ó Mostra a música, Bernardo Mostra a música Aqui, ó Dá um pouquinho de corda Dá corda Aí Minha mãe Minha mãe Minha mãe Já começou? Não Maria Fernanda Me dá aí o galinho aqui Aqui, ó O galinho G Vamos lá, gente Calma Primeira rodada, Gisele Segunda Segunda Rodada, Gisele Sozinha Terceira Maria Fernanda Vai pra lá Ô, Bernardo Um, dois, três Valeu Vocês ganharam Eu sabia que não ia dar certo Gisele sozinha Então vamos lá Gisele Arruma a força aí Minha filha Tá Não, depois o Bernardo vai Vai, Gisele Eu tô passando Pra Gisele O Bernardo foi lá no mar Ô, Gisele Vambora, gente Vamos Não pode soltar não, tá, Gisele Um, dois, três Pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, pera aí Vai, valendo Tá valendo Não, mas é injusto Menino e uma menina Forte Eu não vou fechar A gente saiu no canal Ai, tá indo Tá indo Tá indo no chinelo Tá indo Então vai você pra lá agora Se eu vou ler a mão É pior, tá Não Não pode soltar do nada, tá, gente A Maria soltou Ela solta O que é? Ah, não Pera aí Dá bastante corda É, no meio Agora vamos ver Um, dois, três Pera aí Já Ah, o beijo saiu já Ai 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 Não tem como duas pessoas Do mesmo lado que ela Agora Vamos de novo Essa dupla de novo Depois a gente troca Ela tem que ser sozinha Mas não solta Olha Eu quero ficar no celular Vamos lá, gente Não 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 Vem, Gi Maria Vai pra lá Maria Bernardo Então vai Bernardo Pode ir Tá valendo Tá valendo Quem passar no chinelo Vai perder Maria Fernanda Vem pra cá Maria Fernanda Fica longe do chinelo Ai Daqui vai ganhar Puxa Maria Puxa Puxa Gisele Vai Puxa Gisele Puxa Puxa que tá indo Tá quase Segura Gisele Ai 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 Eu acho que o Beco Ah Perdeu Ei Não dá Mãe Duque Então vai o Bernardo Com a Gisele Agora Puxa Mas sozinha Ela não vai Ué Por isso vem Porque eu não sei como Porque eu já sou forte Então Gisele Vai uma vez Sozinha Vamos ver o que que vai Olha o outro Grava esse Esse aqui É o meu Acorda Ai Eu morri Olha Domingo a gente vai fazer Isso Mas por aí Na piscina Tá Não é Daqui de cá Quem perder Vai cair dentro da piscina Hoje não Tá frio Não Tá quentinho Não Vamos lá gente Vamos lá Se vocês molharem Aí vai ficar pior Hein Tô confiante agora Gisele Agora eu tô Tocendo pra Gisele Hein Você vai ficar os três de lá Você sozinha Ô Gisele Por favor Honra aí Vai Gisele Vai Gisele Vai Gisele Ô gente Olha só Então agora Vai Marjorie Gisele Vamos lá gente Rapidinho Rapidinho hein Puxa com força Meninas Pode pôr força Um Dois Três Não Não Faz dois rimes Desiste que é melhor Gente Aí Aí Já perderam Já ganhei Não Não passa Vai Agora Vai 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 Não Para Gisele Desiste? Desiste? Eu não! Então puxa, Fernanda! Puxa! Não dá. Não posso ainda não! Mas não... Acorda, gente! Estou sem corda! Vem, vem, vem! Dá um bocadinho de corda! Agradeço! Olha pra trás! Eu seguro! Estou vendo! Estou segurando muito, Fernanda! Dá um pouco mais de corda! Estão morrendo! Vai, vai! Puxa, gente! Puxa! Puxa! Agora eu já estou torcendo pra vocês! Já acabou já a torcida pra eles, já! Dizzele! Dizzele! Oi, Dizzele! Para, Dizzele! 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 Não, Dizzele! Não, Dizzele! Não, Dizzele! Vai! Pé da Marjorie! Vai! Puxa, Marica! O pé da Marjorie foi aí! O pé da Marjorie quase foi lá! Já! E aí, gente! Vocês gostaram desse vídeo? Sim! Muito! 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 Então, galerinha, se inscrevam no... Canal! Pra ficar... Legal! Tchau! Tchau!